Música Vocês devem conhecer ou já ouviram falar da Fortaleza de Santa Cruz da Barra, mas vocês sabem as verdadeiras histórias e as lendas desse lugar? Hoje vamos conhecer mais a fundo esse sítio histórico único no Brasil. Música A Fortaleza se localiza no bairro de Jurujuba, em Niterói. E tudo começou em 1555, quando Nicolas Durand de Villanhon invadiu a cidade e improvisou uma fortificação para a defesa da entrada da Baía de Guanabara. Tomada por Mendes Sá, em 1557, foi ampliada e recebeu o nome de Nossa Senhora da Guia. Além disso, participou de vários episódios históricos do Brasil, impedindo invasões francesas e holandesas. Ah, vale ressaltar que a Fortaleza foi eleita por voto popular uma das sete maravilhas de Niterói. Música Toda a história do Brasil, desde a colônia até a república. Ou seja, mais de 400 anos como fortificação, defendendo a entrada da Baía de Guanabara. Uma das atrações desse passeio é a Capela de Santa Bárbara, que foi construída no século XVIII. Gente, tem uma história real aqui, nessa capela. E eu tô até com um pouquinho de medo já de entrar. O Capitão Henry vai explicar pra gente aqui o que aconteceu, mas eu já vou dar uma olhadinha aqui antes dele chegar. Vem cá, rapidinho. Rica em histórias e cheias de mistério, a capela chama a atenção do visitante para a arquitetura. E uma história em comum, não só sobre a imagem de Santa Bárbara, mas por ter corpos sepultados dentro dela. Uma das histórias que são contadas aqui na Capela de Santa Bárbara faz alusão exatamente à imagem de Santa Bárbara. Dizem que essa imagem que está hoje na nossa capela foi trazida pra cá por engano. Existe uma igreja no centro do Rio de Janeiro, chamada Igreja de Santa Cruz dos Militares. Essa igreja era um forte. E dizem que, pela similaridade dos nomes, Fortaleza de Santa Cruz e Forte de Santa Cruz, essa imagem que foi trazida pra cá teria o destino do Forte Santa Cruz. E todas as vezes que tentavam levar a imagem pro seu local de destino, o mar ficava revolto, o céu ficava encapelado, e eles não conseguiam cumprir a missão. Dizem que a imagem de Santa Bárbara decidiu ficar aqui na Fortaleza de Santa Cruz. Essa é uma imagem de madeira maciça, de 1,73m de altura. Inclusive, à época tinha a história do Santo do Pauoco, onde as pessoas faziam o tráfico de pedras preciosas. Mas a nossa imagem de Santa Bárbara não é uma santa do Pauoco, é uma imagem de madeira maciça, uma joia do nosso barroco. Dizem que toda a guarnição de serviço era obrigada a assistir à missa quando tinha esse tipo de celebração na Fortaleza de Santa Cruz. Se todos estavam aqui, quem tomava conta da entrada da Baía de Guanabara? O próprio padre. Reza a lenda que o padre ficava exatamente nessa posição, de costas para a assistência e de frente para a imagem. Nesse momento, ele visava exatamente a entrada da Baía de Guanabara por uma janela que nós temos aqui à nossa direita. Quando ele verificava que existia uma embarcação tentando entrar na Baía de Guanabara, ele dava o alerta para a guarnição de serviço. Ou seja, dizem que o ditado um olho no padre e outro na missa teria saído aqui da nossa capela de Santa Bárbara também. Além de ter uma vista incrível, é impossível visitar a Fortaleza e não falar da história da Bateria 2 de Dezembro. Construída de 1863 a 1870, a Bateria 2 de Dezembro é composta por 21 casamatas e 19 canhões oriundos da Inglaterra. Nós temos o canhão, a boca dele ali na canhoneira, e nós temos duas seteiras nas laterais desse canhão. Ficava um soldado de cada lado e quando esses dois soldados avistassem a embarcação ao mesmo tempo, significava que estava na mira do canhão e aí o oficial de tiro comandava o disparo. É muito interessante ver que naquela época eles já tinham tudo isso pensado na época da construção. Entre as duas casamatas centrais, que possuem de forma privilegiada a visão de quase toda a bateria, ficava o oficial de tiro, que era responsável pela coordenação e comando dos disparos. Desta posição, o oficial se deslocava até o local demarcado no solo para receber o alerta do Forte do Pico e São Luís, através de sinal de fumaça ou achiamento de bandeira quando as embarcações inimigas se aproximavam da entrada da Baía de Guanabara. O mais interessante nessa história era que para o funcionamento de cada canhão era preciso oito soldados, seis no sistema de recarga e dois no sistema de mira. A fortaleza possui uma masmorra e algumas celas de prisão com grades, onde nos tempos coloniais e tempos de vice-reis, corçários e piratas, assim como inimigos da coroa, eram presos. Muitos desses que foram aprisionados de lá não saíram com vida. No caso de corçários e piratas, se saíssem vivos da masmorra, após um longo período de isolamento trancafiados, acabavam executados. Com a flexibilização das restrições da pandemia, a nossa intenção é voltar com a visita guiada em breve. Porém, para aqueles que já querem nos visitar, a nossa Praça Rego Barros está aberta para visitação de seis da manhã às cinco da tarde, para aqueles que quiserem fazer atividades físicas, tomar um café no nosso café corto, que temos aqui em cima. e também já estamos recebendo demandas de casamento e ensaios fotográficos. Para aqueles que estiverem interessados, é só procurar a sessão de comunicação social da Fortaleza. E é assim que finalizamos o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha conseguido matar um pouco da curiosidade de vocês sobre a Fortaleza de Santa Cruz da Barra. E fiquem ligados aí nos próximos vídeos, porque vem muita coisa boa por aí. Eu encontro com vocês em breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho